O toque do berimbau anuncia o começo da roda e um dos motivos da nossa conversa. Este é o grupo de capoeira Angola, o Galo Cantor. Eles desenvolvem diversos trabalhos na cidade de Uberlândia. O grupo tem um trabalho numa ONG da cidade, onde a gente trabalha com crianças de 2 a 6 anos. A gente conseguiu aprovar um projeto agora para fazer um trabalho dentro dessa ONG, com essas crianças. A gente está gravando um CD com a garotada. Estamos inserindo essa meninada muito cedo na capoeira. A partir de 2 anos de idade, os meninos já estão começando com capoeira Angola. O grupo de capoeira Angola, o Galo Cantor, existe há 2 anos. O nome remete à ideia de recomeço. O galo, esse canto do galo, está no contexto da capoeiragem já há muito tempo. Um dos trabalhos é feito com deficientes visuais da cidade. Foi um trabalho magnífico, que na época eu consegui ter 15 alunos com deficiência. O Ivandro Pereira, que é o presidente da associação, nos abraçou. E aí hoje continua esse trabalho com o camarada que desenvolve o trabalho lá, o Joel, camarada Joel. Capoeirista, angoleiro também, continua desenvolvendo o trabalho dentro da associação. Então a associação hoje é a casa da capoeira Angola, a Devilde é a casa da capoeira Angola. Com o objetivo de fazer um encontro de capoeira na cidade no final do ano, os participantes vão realizar uma feijoada neste final de semana. Começa às 10 horas da manhã, a gente começa com a roda de capoeira Angola. Lá para meio dia e meia a gente serve a feijoada, logo em seguida vem o samba de roda. Tudo isso que vai acontecer agora no dia 22 é só uma prévia para o que vai acontecer no final do ano, dos dias 1 a 4 de dezembro. A gente vai realizar o primeiro encontro de capoeira Angola, Galo Cantor está na hora. Esse encontro a gente está trazendo sete mestres de fora, estamos trazendo mestres de Salvador, Rio de Janeiro, Estado de Goiás, Distrito Federal. Estamos trazendo sete mestres de fora, vamos fazer um encontro de capoeira onde a gente vai fazer toda essa festa de novo, samba de roda, capoeira, feijoada.